Com apertos de mão, abraços e buquete de flores, The Wolf foi efusivamente recebido no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, na noite desta quarta-feira, pela Ministra da Juventude e Desporto, Palmeira Barbosa, ladeada pela Secretária de Estado, Teresa Lundo. De Marte falou a sua chegada da expectativa em torno do combate deste sábado no pavilhão principal da Cidadela Desportiva. Estou ansioso, é um grande momento para minha carreira, sempre tive o sonho de lutar aqui em Angola. Será interessante ter uma noite que realmente a maioria do povo vai se apoiar, vai gritar o de Marte Pena, então será um momento excelente para mim. A Ministra da Juventude e Desportos falou em recepção de um grande campeão, Palmeira Barbosa, almeja um bom combate. Viemos buscar um grande campeão do MMA e a nossa atenção vai nesse sentido mesmo do que vai acontecer, atividade. Estou muito feliz por ter um contato com ele, porque a primeira vez que ele veio não estava cá para recebê-lo. O sul-africano, Rovan de Beer, que será o oponente de De Marte, disse que é a primeira vez que vem em Angola, espera fazer um bom combate e desvalorizou o facto de lutar distante do seu público. Por ser a primeira vez a lutar em sono pátrio, Demar Pena solicitou a presença massiva do público neste sábado. Acho que será um pouco mais difícil do que o normal, porque sempre que você luta fora esperam para você perder, mas agora está aqui realmente. esperam a vitória, mas eu vou dar o meu melhor e com certeza seremos vitoriosos de novo. O combate acontece às 18h no pavilhão principal da Cidadela Desportiva. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.